Simbora sim, ó E restam os meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima clara Que não podia final Adoro esse teu jeito de amar sobre o meu corpo Eu queria tanto que você me pertença um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi essa canção Que eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem o seu coração Te procuro sem saber aonde está Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Falou meu compositor, meu parceiro, meu irmão Que eu tenho uma gratidão pro resto da minha vida DJ David Meu filho Mamãe te amo, meu amor Pois, meu filho de mãe Tá doido, menino Só Jesus sabe Por isso escrevi essa canção Que eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem o seu coração Te procuro sem saber aonde está Segura mais esse sucesso aí na sua casa Vá!